Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e eu trago para vocês novidade ao Jeep Car Master Car Black, Ram Master Car Black, mais benefícios aos cartões, banco feeds, aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Atar Renda e companhia sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, já temos vídeos no canal falando do lançamento do Jeep Car e também oficialmente aí do Ram Master Car, né? E o Jeep Car que trabalha com a versão aí plástico e Master Car Black, ambos plástico, né? E já o cartão Ram, ele é feito de metal também pela bandeira e pelo nível Master Car Black. Agora, além dos benefícios que eu já falei para vocês no nosso blog, altarendablog.com.br e também no nosso canal do YouTube, nos nossos vídeos diários, agora a Ram e a Jeep lançam aí uma parceria mais forte ainda para os cartões Black, Ram Master Car Black e Jeep Master Car Black. Vamos conhecer os benefícios então. Exclusivo clientes Jeep Car Master Car Black, upgrades, status premier gold, milhas plus da Unite Airlines, né? Conforme já divulgado aqui no nosso blog, uma matéria completa sobre o Jeep Car, agora com mais benefícios para clientes Jeep Car Master Car Black, né? Então o que acontece? Os clientes Jeep Car e Ram Master Car, nível Black, né? Eles têm direito a upgrade do status premier gold da Unite Airlines, tá? Cliente Jeep Car Master Car Black tem acesso a benefícios exclusivos na categoria premier gold plus. E ainda 7% de desconto na Iberia, clientes Jeep Car, Master Car e Ram contam com 7% de desconto na compra de qualquer passagem aérea operada pela Iberia, né? E aí vamos entender um pouquinho os benefícios do cartão Jeep. Esse daqui é o meu cartão Jeep Master Car Black, ele veio nesse formato, mas ele é Black, vocês podem ver aqui. Eu já pedi uma segunda via para ver se muda essa versão do cartão. Só para você saber e entender o que vai acontecer com o upgrade, dá uma olhadinha nessa matéria, tá? O upgrade de status premier gold milhares plus da Unite Airlines, tá? Com o seu Ram Master Car Black ou Jeep Master Car Black, você tem acesso a todos os benefícios do status premier gold da milhares plus, como duas bagagens extras de 32kg, acesso à cabine econômica plus para você e um acompanhante, oito vezes mais milhas acumuladas por voo em companhias aéreas da Star Alliance. Para ter acesso a esse benefício exclusivo, é necessário realizar a compra da passagem com o seu Ram Master Car Black ou Jeep Master Car Black, por meio do concierge da Unite Airlines, tá? Para isso, basta enviar um e-mail para o endereço disponível no seu aplicativo da Ram Card com as informações do seu voo e o número do seu cartão e aguardar o retorno do concierge. E o mesmo se dá para o Jeep, tá? No aplicativo da Jeep, eu não vi nenhuma informação referente ao e-mail do concierge. Eu vou dar uma olhadinha mais uma vez. Então, algumas coisas estão inoperantes ao meu aplicativo. Nenhum e-mail. Tem o telefone da Feeds, tem o telefone do atendimento e tal, tem o exclusivo do cartão, mas não tem nenhum e-mail para enviar aqui. Então, no caso, eu teria que entrar em contato com a central e pedir o e-mail para enviar esse documento, tá? Porque eu não vi nada aqui no aplicativo referente à situação do Jeep, tá bom? A oferta do upgrade é por tempo indeterminado. Então, você tem que comprar passagem, tá? Tanto pelo Ram Black ou pelo Jeep Black, através da Unite, pela concierge da Unite, e fazer suas compras, mesmo que seja pelo grupo do Star Alliance, tá? E aí, sim, você vai enviar o e-mail para a central, e aí eles vão te dar o upgrade para o status premier gold e da miliagem plus da Unite Airlines, tá ok? Que aí você tem benefícios, como eu acabei de falar, duas bagagens extras, acesso à cabine economic plus, né? Alguns benefícios a mais do programa da Unite Airlines, tá certo? E, logicamente, que você tem lá Star Alliance no grupo aí, tá ok? Bem, só para que você entenda, o Jeep Card, Mastercard Black e o Ram Mastercard Black, a diferença de um para o outro seria, então, o cartão de metal do Ram e o plástico da Jeep, tá? A anuidade do Mastercard Black Jeep e Ram é R$ 1.200,00 em 12 parcelas de R$ 100,00, podendo isentar por gastos mensais. O titular, já os adicionais, não tem isenção por gastos. Os adicionais pagam 50% independente de fazer compras ou não, terá anuidade de 50% de desconto. Já o titular tem isenção de 50% ou 100% da anuidade do cartão. Se você gastar entre R$ 10.000,00 a R$ 11.999,99, no Jeep ou na Ram, você isenta 50% da anuidade. Já para gastos igual ou superior a R$ 12.000,00, você isenta 100% da anuidade do titular e do cartão. O cartão Jeep Car e o Ram Car do Mastercard Black dá 4 acessos na sala VIP do Launch Key para cada cartão. Então, se você der um cartão adicional, ele vai pagar 50% da anuidade e vai ter 4 acessos ao Launch Key pelo Mastercard Black. Os principais benefícios do Ram Black e o Jeep Black são Priceless Cities Sala VIP de Guarulhos Grátis Mastercard Travel Rewards Mastercard Airport Concierge Mastercard Black Concierge Master Seguro de Automóveis Proteção de Bagagem Inconveniência de Viagem Compra Protegida Garantia Estendida Original Mastercard Surpreenda Ofertas Especiais Isenção de Rolha Assistência Global de Emergência Proteção contra Roubo em Caixa Eletrônico Seguro Médico em Viagens Mastercard Black Para o Jeep Mastercard Black Você pode escolher ainda 3 versões das cores do cartão Eu escolhi essa daqui Você pode escolher 3 modelos de cores Tanto no Platinum da Jeep Quanto no Mastercard Black da Jeep e da RAM Ele é feito de metal, é apenas uma cor, tá? No caso, a cada 1 dólar gasto no Jeep Mastercard Black Ou no RAM Mastercard Black Você ganha 1 point, né? No Jeep é 1 Jeep Point E RAM Point Que vale 2 pontos Esses pontos viram cashback na sua fatura E logo, logo será possível transferir os pontos Para as companhias aéreas parceiras também Você também pode comprar na sua loja da Jeep e da RAM Produtos especializados da marca Com desconto e aumentando ainda mais o potencial De ganhos de points Jeep Points ou RAM Points No programa da Jeep e da RAM Com isso, tem aí essa novidade do upgrade Então, bem interessante Muito legal Top demais para quem é cliente RAM Mastercard Black Jeep Mastercard Black Esse benefício do upgrade para o status premier aí E ainda podendo comprar passagem da Iberia Com 7% de desconto Usando os seus cartões Black Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços, então Aldelino Henrique, um grande abraço Vinícius Balte, um grande abraço César Silva, um grande abraço William Mochel, filho Um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus